Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje a gente vai fazer a videoaula de algumas florzinhas, pra gente ou então fazer chaveirinhos, ou fazer aplicação em tapetes. Então, eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Então, desde já, eu peço pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o joinha de vocês, compartilhem com os amigos e com as amigas, e bora lá pra videoaula, né, gente? Então, aqui, ó, eu vou utilizar, vocês podem usar qualquer barbante número 6, né? Eu vou usar o barroco, vou usar a tesourinha para arremate, e a nossa agulha 13,5. Vamos começar aqui. Pegando o nosso fio, a gente vai dar a laçadinha aqui, ó. Vou vir aqui com ele, fazer o círculo mágico, e vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou dar a laçada, fazer aqui um ponto alto. Vou vir aqui, um, uma, duas correntinhas. Vou pegar aqui, ó, na nossa laçadinha aqui que a gente fez, e aqui eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou pegar aqui, ó, nossa agulha tá aqui, vou vir aqui, ó, na nossa, no nosso círculo mágico, vou fazer um ponto baixíssimo. Vai ter feito aqui a nossa primeira pétala. Vou fazer novamente aqui com vocês. Uma, duas, três. Vou fazer o nosso ponto alto aqui. E, novamente, vou subir duas correntinhas. Vou pegar aqui, ó, no meinho aqui, ó. E aqui eu vou introduzir novamente três pontos altos. E aqui, gente, novamente, pegar aqui a nossa agulha, dar a laçadinha lá, no nosso círculo mágico, fazer o ponto baixíssimo. Outra pétala. E eu vou fazer mais três pétalazinhas dessa, total de cinco. Então, eu vou terminar as linhas aqui e já volto aqui com vocês. Voltei aqui, pessoal, e, ó, terminei. Vou puxar aqui o nosso fiozinho. E vou vir aqui, ó, e vou puxar pra fechar o nosso círculo mágico. Dá pra fechar mais, tá? Puxei aqui, ó, e ficou aqui a nossa florzinha. Tem gente que gosta de fazer já a florzinha assim pra colar nos tapetes, ó. Fica bonitinho também. E aqui, ó, eu vou diminuir novamente. E, ó, vou pegar aqui, ó. Nessa voltinha aqui, ó, da onde a gente fez as três correntinhas. E nos outros, você põe o nosso ponto alto ali. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui na próxima pétala. Ó, tem um buraquinho ali, duas correntinhas, ó. Vou inserir a agulha aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui. Novamente, vou fazer três correntinhas. E vou passar aqui pro próximo. E fiz o nosso ponto baixíssimo. E vai ficar assim, ó. Dando essas argolinhas aqui pra gente trabalhar a segunda camada da nossa pétala. Novamente, uma, duas, três. E vamos vir aqui, ó. Introduzir novamente lá. E fazer o nosso ponto baixo. Três correntinhas. Novamente. O nosso ponto baixo. Três correntinhas. Novamente. Vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui a argolinha? Já vou introduzir já direto. Opa. Escorregou. Vou vir direto aqui. Vou introduzir e aqui, ó. Fazer o nosso ponto baixíssimo. Vou subir com duas correntinhas. E aqui nessa argolinha, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Novamente. Fazendo nosso ponto baixo. Na próxima argolinha, vou vir aqui com ponto baixo. Vou subir com duas correntinhas. E novamente, vou repetir os quatro pontos baixos. Pontos baixos, não. Pontos altos. E vai ficar assim, ó. Novamente. Aqui as nossas duas correntinhas. E fiz a nossa segunda pétala. Vem aqui na próxima. E novamente, dou aqui o nosso ponto baixo. Subo com duas correntinhas e vou repetir os quatro pontos altos aqui. Vou fazer os meus e já volto aqui com vocês. E aqui, pessoal, ó. Terminei aqui as pétalas. Tá aqui as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. E fazer o nosso ponto baixíssimo. Ela ficou assim, ó. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nessa parte aqui, tá vendo? Aqui, ó. Tem uma laçadinha aqui, ó. A gente vai inserir a agulha aqui. E vai fazer um ponto baixo aqui. Vamos fazer novamente. Uma, duas, três, quatro. E, novamente, vou vir aqui, ó. E vou fazer o nosso ponto baixo ali naquela argolinha. E vai ficar assim, ó. A nossa florzinha. Vou fazer duas correntinhas pra gente poder arrematar esse fio. Pronto. Agora, vamos pegar o nosso fiozinho verde mesclado. Para fazer as nossas folhinhas. Esse daqui foi o modo de quando a gente fazer a aplicação, já ter as folhinhas já ali atrás, já pra gente não precisar ter que ficar colando. Ó, aqui, ó. A gente pega na argolinha lá, faz um ponto baixo. Sobe com duas correntinhas. Faz o primeiro ponto alto. O segundo ponto alto. Três correntinhas. Vamos fazer o nosso picôzinho aqui. Novamente. Um ponto alto. E as nossas duas correntinhas pra descer. E aqui, gente. Ó, como ficou bonitinha a nossa folhinha. Eu fiz no branco. Eu tava fazendo em chaveirinhos, ó. Tanto dá pra vocês fazerem aplicações, quanto chaveirinhos, ó. Depois eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Por enquanto, vamos fazer as florzinhas, né? Eu fiz na cor branca, que fica mais fácil de visualizar. E, ó, novamente, vamos fazer aqui, ó. Nosso ponto baixo ali. Duas correntinhas. Um ponto alto. Outro ponto alto. Seguido de três correntinhas. O nosso picô. Novamente. Nosso ponto alto. E as nossas duas correntinhas. Tiremos a agulha aqui. E, gente, já podemos arrematar o nosso fio. Faço aqui duas correntinhas pra poder puxar o fio. Quem quiser, dá pra colocar uma pérolazinha aqui, ó. Pra ficar igual essa daqui, ó. Essa daqui eu fiz chaveirinho com ela, ó. Tá aqui. Ele ficou assim, ó. Aqui os nossos... Folhinhas. Mas, dá pra vocês, ó, que nem quando eu tá aqui, dá pra fazer aplicação em tapete, colocar os botõezinhos. E esse daqui foi a nossa primeira florzinha com a nossa videoaula. É, eu vou fazer ela, vou fazer um do girassol também pra vocês. Que é esse girassol que dá pra tanto vocês fazerem aplicações em tapetes, como também o chaveirinho. Eu vou mostrar tudo certinho pra vocês. Então, essa daqui é a nossa florzinha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, como eu disse pra vocês, quem quiser colocar aqui, ó, a pérolazinha. Fica muito bonitinho. Ó, eu fiz nas outras cores aqui também. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês. Se inscrevam no canal, deixem o joinha. Gente, aqui é só a gente arrematar tudo certinho, os fiozinhos. Os arremates de vocês, da preferência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e fiquem com Deus!